Como lidar com a morte? Eu sou o pastor Moisés Barros e nós iremos conversar a respeito desse assunto. O Evangelho nos ensina a viver bem, viver para a glória de Deus, mas ele também nos ensina a morrer bem. A sociedade que nós estamos inseridos, ela detesta falar a respeito desse tema da morte. Mas é um tema que nós precisamos encarar, porque faz parte da nossa existência, da nossa realidade. O teólogo Wayne Grunden, no seu livro Teologia Sistemática, ele apresenta importantes verdades bíblicas que nos ajudam a refletir a respeito desse tema, como lidar com a morte. A primeira verdade que precisamos afirmar e acreditar de todo o coração é que, para um cristão, a morte não é castigo, a morte não é condenação. O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos, no capítulo 5, versículo 1, ele afirma, Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. E no capítulo 8, no versículo de número 1, está escrito, Mas talvez você pergunte, Pergunte, então, por que morremos? Morremos porque ainda fazemos parte de um mundo caído e ainda sofremos as consequências da queda e não desfrutamos ainda da glorificação garantida por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas um dia, esse terrível inimigo será absolutamente retirado do nosso meio, conforme o apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos 24 e 26, ele afirma, E então virá o fim. Quando ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés, o último inimigo a ser destruído é a morte. Este terrível inimigo será plenamente destruído pelo poder da obra de Cristo na cruz do Calvário e na ressurreição. Uma outra importante verdade que nos ajuda a refletir a respeito da pergunta como lidar com a morte é que, à luz do Novo Testamento, das Escrituras, nossa obediência a Deus é mais importante do que a preservação da nossa vida. Os apóstolos e os cristãos, na história, os verdadeiros crentes que desfrutam de uma experiência genuína com Jesus Cristo, eles estabelecem o princípio da fidelidade e da obediência como algo prioritário em suas vidas. No livro de Atos, no capítulo 21, versículo 13, está registrada as seguintes palavras do apóstolo Paulo Estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E em Atos, capítulo 20, versículo 24, ele ainda afirma Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, nós lemos Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Os cristãos compreendem e creem de todo coração que a fidelidade e a obediência vêm em primeiro lugar em suas vidas. Eles não agem como o mundo agem, procurando preservar a todo custo a sua vida em detrimento da fidelidade e da obediência. A obediência ao nosso Salvador, a fidelidade ao nosso Senhor deve ter prioridade na nossa peregrinação, na nossa existência aqui na Terra. O Novo Testamento também nos incentiva a lidar com a morte e com esperança, não em desespero. Acima de tudo, porque, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, dos 6 ao 8, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor. O apóstolo Paulo afirma da ausência do Senhor no sentido, não de uma ausência absoluta, porque ele desfruta da presença do Senhor pelo Espírito Santo e pela Palavra, mas essa ausência no sentido de um desfrute pleno da presença do Senhor. Por isso que ele continua dizendo, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Os apóstolos consideram a morte não na perspectiva da tristeza, do desespero, da angústia, mas da esperança, porque morrer é desfrutar de uma presença plena, abundante com o Senhor. Essa mesma verdade é afirmada em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, porquanto, ao 23, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para meu trabalho, já não sei o que é de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir a estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Veja a perspectiva do apóstolo Paulo em relação à morte. Morrer é estar com Cristo. Morrer é desfrutar de uma presença extraordinária e maravilhosa com o Senhor. Não há um tom de desespero, de angústia, de pânico diante da morte, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Ele venceu a morte para nos conceder vida plena, vida abundante. Conforme nós lemos em Apocalipse 14, 13, bem-aventurados os mortos, que desde agora, morre no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, enfrente a morte com esperança e alegria firmados na palavra de Deus. Claro que, quando um amigo morre, nós nos entristecemos, choramos, lamentamos a perda. isso é natural e legítimo, mas nós não podemos jamais perder a expectativa da esperança e do conforto que recebemos através de Cristo e da sua palavra verdadeira. você que ainda não teve um encontro com Cristo, volte-se para Ele. Só Ele é capaz de nos livrar dos espinhos da morte, da ira vindoura, da condenação eterna. Só Jesus é capaz de conceder vida abundante, esperança diante da morte e somente o Evangelho te capacitará a lidar e a enfrentar a morte com esperança. que Deus abençoe.